Aplausos 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 E Laiaca, hotel de fogos feitos de gema, sobretudo o espinho e os juízes, para atender todos a buqueira. E o Rio ajuda a fertilizar as séries que ficam nas margens, sobretudo o cultivo do Rio, para fazer o traço do Rio, para incentivar as culturas, para levar as vendas para quem estava a trabalhar, para o Rio de Janeiro. A chuva também há dias em que vai até à festa, as saias dos juízes, as patarigas dos juízes, as mórbis, a causa da paz, sobrem-nos mais livre, e está a periferia. E da parte mais sul, do sentido da zona da Bairada, venham cumpridas com os congretas à volta do espelho e quase acima. A Baira Nina. Por último, a Agda tem algumas das suas aldeias encravadas em colímpios em portas caramuanas. Este é o que está cheio a hoje, que há algumas destas capuchas nas nossas aldeias da terra. A Serrana trabalha. A Baira Nina. A Baira Nina.